Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Marketing Digital Angola, onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você. Meu Deus, estamos aqui depois de muito pedido, muito pedido para lançar esse curso. Então, aqui está o curso de Marketing Digital no canal Marketing Digital Angola. É rima, não é? Marketing Digital no canal Marketing Digital Angola. Então, chegou o nosso curso de Marketing Digital em Angola, rumo à primeira venda. Você que, na verdade, quer aprender mais sobre o Marketing Digital, neste curso nós vamos dar instruções, dicas alucinantes, vamos chegar à primeira venda. Como nós dissemos desde o ano passado, este é o nosso ano no nosso país, em Angola, este é o nosso ano. Nós acreditamos que este ano é um ano da inovação a nível de Marketing Digital em Angola. queremos que muita gente vai passar a viver dessa renda. Então, nós estamos aqui a lutar, criar um mecanismo e, graças a Deus, Deus tem estado abençoado como vocês tenham visto os vídeos do nosso canal. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos começar agora com o curso de Marketing Digital. Hoje, será a nossa primeira aula de Marketing Digital, aula introdutora, onde daremos o sumário deste mesmo curso, onde, na verdade, vamos abordar a respeito de como vai funcionar o curso dentro da própria plataforma. Como é que ela vai funcionar em si. Ok? Então, vamos lá começar. Então, nosso conteúdo programático. O que é que nós vamos ter no programa do curso? Então, no curso, primeira aula do nosso curso, vamos falar a respeito dos conceitos de Marketing Digital. Vamos ver o que é Marketing Digital, como é que surgiu. Vamos lá estruturar um pouco mais a respeito dos conceitos utilizados, as bases de Marketing Digital. Na segunda aula, nós vamos abordar a respeito do mercado, nicho e persona. Nós vamos ver o que é mercado, o que é nicho, o que significa persona, em Marketing Digital, o que é que isso tem a ver a nível de Marketing Digital. Na nossa terceira aula, vamos falar um pouco a respeito de funil de vendas. Como é que vai funcionar? O que é esse funil de vendas? Hoje, aqui, não vamos falar nada disso. Voltamos aqui a dar um conteúdo programático da aula, como é que ela vai funcionar. Na nossa quarta aula, vamos falar de ferramentas de Marketing Digital. Como é que funcionam as suas ferramentas. E a última aula, abordaremos a respeito dos principais modelos de Marketing Digital. Então, todo o curso que será abordado, já vão ter mais ou menos cinco aulas. Ok? Nessas cinco aulas, vamos abordar tudo sobre o conceito de Marketing Digital. Há uma aula, haverá surpresa. Temos aqui, professor surpresa. Não serei o único a dar a mesma aula. Teremos alguns professores de um deles, vocês conhecem. O outro também vão conhecer e vamos participar juntos nesta aula. Então, prepara a tua cadeira aí. Prepara tudo para começar este curso. Eu só vim aqui deixar este conteúdo programático. Vamos começar já dentro, em breve. Provavelmente, as aulas estarão hoje. Hoje estou a dar o conteúdo programático. Hoje, sábado, é o conteúdo programático. Provavelmente, a primeira aula, os conceitos de Marketing Digital, vamos abordar na terça-feira. É só meter aí, ativar o sininho. Vai estar já em agendamento da mesma aula. Assim, sucessivamente. Vamos ter um conteúdo programático sobre a aula. Ok? Então, esse é que nós vamos deixar aqui mais. Temos aqui uma aula bônus. Não quis deixar para outras pessoas. Imagina. O vídeo ia fazer só três minutos e não vale. Não vale. Então, eu vim aqui deixar alguns bônus. Bônus da nossa aula. Esse bônus é para começarmos. Você que vai entrar no marketing digital. Você que vai começar a trabalhar com marketing. Não é? Você que já está entrando com marketing tradicional. Você precisa ter esses conceitos. É... Precisa em você. Então, aqui vamos falar um bocado a respeito da mentalidade empreendedora. Se você quer ter sucesso nesse mercado de marketing digital, você precisa ter mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora, como aqui diz. Para ter sucesso no mercado digital, será necessário ter a seguinte mentalidade. A primeira mentalidade que você precisa ter é ser dedicado. Você precisa se dedicar. Olha o que que vem aqui. Treina enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Então, viva o que eles são. Meu irmão. Meu irmão. Você vai começar a se dedicar. Este curso não é o único curso que você vai fazer. Se dedica mesmo. Investiga. Vai atrás. Procura. Procura as pessoas na internet. Temos vários cursos. Procura fazer cursos. Eu tenho me dedicado até este momento. Como que eu tenho falado. Eu estou gravando. Essa aula é 2 horas da manhã. Você vai assistir provavelmente às 10 horas da manhã do dia 8 de abril de 2021. É hora que eu estou. Imagina. Eu tinha que me dedicar. Me dediquei. Me dediquei para fazer isso acontecer. Se dedica mesmo. Você tem que treinar. Não tenha medo. Treina. Luta. Corra atrás. Não pensa que você só chega. Meteu o afilhado. Já vai começar a vender. Não funciona assim. Se você não for dedicado. Meu irmão. Primeiro passo. Dedicação. Se você não for dedicado. Que gasto. Você vai ver os outros a crescer. Você vai pensar que. Eles têm sorte. Não. Eles não têm sorte. Eles têm. É dedicação. É investimento. Em si. E luta. Ao tempo. Segunda mentalidade que você precisa ter aqui. É. Mentalidade empreendedora. De. Persistir. Você tem que persistir. Deve ser persistente. Persistir. Você quer. O que você quer? Você quer fazer vendas ali no marketing digital. Você quer que isso seja uma renda extra. Então. Você tem que persistir. Existe aqui. Um ciclo de sucesso. Quando você tem sucesso. Primeiramente. Você deve pensar. Depois idealizar. Tentar. Fazer. Fazer de novo. E de novo. Continuar fazendo. Até atingir o sucesso. Você pensa assim. Então. Aqui nesses. Nesses. Negrãos. Que você está passando aqui. Alguns deles. Não vai dar certo. Olha. Algumas vezes. Você vai tentar. Vai pensar que não deu certo. Vai pensar que. Ah. Isso não é para mim. Você deve ter. Deve ser. Isso aqui. Que nós estamos a falar aqui. Deve ser persistente. Deve persistir. Correr atrás. Lutar para conseguir. Não desviar do caminho. Eu gosto. Eu gosto de um texto bíblico. Em Mateus 24 e 13. Diz que. Aquele que perseverar. Até o fim. Vai ser salvo. Aquele que perseverar. Até o fim. Vai conseguir atingir o que ele tem. Se você perseverar. Ir atrás. Correr atrás. Muitos outros vão falar. Que isso não está certo. Isso é mais uma fase. Corra atrás. Persista. Estuda. Estuda. Vou começar esse ciclo. Lembra desse ciclo. Você vai pensar. Você vai idealizar. Vai tentar aquela ideia. Vai fazer. Se não funcionar. Faça de novo. Se não funcionar. Faça de novo. Se não dá certo. Faça de novo. Se não dá certo. Faça de novo. E depois você vai ter sucesso. Você vai pensar que esse curso. Que está aqui. Esse curso que eu estou a fazer agora. Esse curso que está saindo. E porra. Está vendo. Só foi. Porque eu tive sorte. Não. Tenha muita. Muita dedicação. Tente me dedicar. Tenha que. É. Ir atrás. Correr atrás. Fazer vários cursos. Pagar cursos. Em si. Até conseguir. Atingir. O objetivo. Esse é o segundo. Não. Primeiro é. Dedicação. Treinar. 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 Pergunta. As pessoas que na verdade têm sucesso. Eles treinaram muito. Segundo. Eles foram muito persistentes. Terceiro aspecto. Investimento. Você deve ter a mentalidade de investir. Invista em você. Quando você conseguir fazer a primeira venda. Não tira logo o dinheiro. E vai comprar um carro. Errado. Não é assim. Não tira logo o dinheiro. E vai comprar. Aí na internet. Olha. Já consegui. Já consegui. Não. Invista em você. O que investir em você? Invista em cursos. Faça mais cursos. Nesse momento você vai ter. Invista no tráfico por pago. Vamos aqui falar dos tráfico por pago. Invista em tráfico. Para que gerar um pouco de receita. Porque o objetivo. É. Ter uma renda extra. Você precisa ter uma renda extra. Não é. Além do próprio trabalho. Do próprio trabalho que você faz. Precisa ter uma renda extra. Então. Você precisa investir em você em cursos. Investir em você o que? Fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Não trabalha por dinheiro. Mas fazer o dinheiro trabalhar por você. Eu aqui vou deixar algo muito importante. Existem três maneiras. Para na verdade. Nós termos uma vida estável. A primeira mente. A primeira forma. Dinheiro trabalhar por nós. Aliás. Nós trabalhamos pelo dinheiro. Não é. Nós trabalhamos pelo dinheiro. Não é. Você vai na tua empresa. Fica lá. Todo dia. Trabalha. 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 Essa é a primeira maneira. A segunda maneira. É. O dinheiro trabalhar por nós. Que que é. É fazer vários. Vários. Investimentos. Não é. Fazer um investimento daqui. Fazer um investimento daqui. Fazer um investimento daqui. Estudar. Não sei o que. E a terceira forma. É. Criar. Múltiplas fontes de renda. Não é. Não é. Não é em si só o investimento. Em si. Mas. É criar outras fontes de renda. Que vão te ajudar. A sustentar. No próprio processo. Invista em você. Invista no teu dinheiro. Faça ele. Ele subir essa escada. A primeira escada. Você começou com pouco. Depois disso. Vai tendo. Vai começar a florescer. Até você ter mundo. Tem que investir. Tá. Invista nas criptomoedas. Invista no teu dinheiro. Meu querido. Bem. Quarto passo. Ter. Objetivos. E. Metas. Eu acho que é o terceiro. Terceiro passo. Assim é quatro. Primeiro é. Dedicação. Segundo é. Persistência. Terceiro é. Investimento. Quarto passo é. Objetivo e meta. Você tem que ter. Objetivos. E tem que ter. Metas. Objetivo é. Onde você quer chegar. Metas são. Os caminhos. Que você vai usar. Para você chegar lá. Por exemplo. O teu objetivo. É. Fazer a primeira venda. Você tem que ter esse objetivo. Você tem que ter esse objetivo. Dentro de você. Olha. O meu objetivo. É chegar aqui. Na. 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 Primeira venda. Não é. Ok. Então. Eu vou precisar. Traçar alguns caminhos. Quais são os caminhos? Você vai estudar marketing digital. Começar a investigar. Começar a criar produtos. Depois disso. Depois de eu criar produtos. Vou criar. Alguns investimentos. Depois dos investimentos. Então. Você vai ter que percorrer. Alguns caminhos. Que vão te ajudar. A fazer isso. Tenha. Objetivos. Meu querido. Se você não tiver objetivo. Aqui vem. Você vai ir a seguir. Diz assim. Quando. Não se sabe. Para onde ir. Quando você vai. Qualquer caminho sério. Isso aqui. Veio de acordo. Alice. No País das Maravilhas. Sabe. Alice no País das Maravilhas. O que que aconteceu. Ela. Foi lá. No País das Maravilhas. E se encontrou com esse gato. O gato. Ele perguntou. Alice. Onde vai? Ele disse. Não sei. Então. Se você não sabe. Qualquer caminho vai ser ir. Qual é o teu objetivo real? Qual é a verdade. O teu objetivo. Para você ir. Se você não saber. Onde você está indo. Olha. Muita gente. Tem que cair no buraco. Porque ele vem. Outro martes. Já vem. Aqui. Outro martes. Temos agora. O. 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 Eu acho que é isso aí. O. 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 E. O. Vai. Ótimo. Que. Ele vem. Vai. Malagros. Eles. são nos que você precisa acreditar em você. Olha o que ele diz aqui. Se você não acredita no seu sucesso, ninguém pode acreditar em você. Se você não acreditar... O bispo vem, olha isso, bem a isso. Se você, você mesmo que está ouvindo esse livro, se você não acreditar no seu sucesso, ninguém vai acreditar em você. Você tem que acreditar em si. Algumas pessoas não acreditaram que eu conseguiria fazer esse livro. Algumas pessoas não acreditaram, nunca me acreditaram. Mas eu usei a segunda regra, persistência. Eu continuo a persistir. Vejo os meus vídeos no princípio. Podes ver os meus vídeos no princípio. No princípio, eu não conseguia fazer um vídeo conforme faço hoje. Eu não conseguia. No princípio, não conseguia. Por quê? Porque eu ainda não tinha conhecimento. Mas eu acreditei em mim, continuo a me vestir, continuo a me vestir, continuo a me vestir. E hoje temos aqui vídeos lindos. Hoje já temos aqui alguns vídeos que nos facultam em si para que nós consigamos chegar ao nosso objetivo. E aqui, para fechar, diz assim. Eles não acreditam em você até que você conseguiu. Os teus amigos, a tua família, os teus irmãos, os teus próximos, eles não vão acreditar em você até que você conseguiu. Então, você precisa persistir tremendamente, acreditar que vai dar certo. Saiba de uma coisa, se você acreditar que não vai dar certo, não vai dar certo. Você fica a acreditar toda hora, se meter por dúvida, dúvida. Ah, isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Por isso é que não dá certo. Se não é para ti, então não faça esse curso. Saia do curso, procura outra coisa, continuamente para mim. Mas se você sabe que você vai lutar para conseguir atingir o objetivo, você vai lutar para, na verdade, conseguir ter o que você pretende, então, esse é para você. Tá? Tudo é possível ao que crer. Você precisa acreditar em você, lutar em você, precisa crer, crer que vai dar certo. Mesmo que você esteja a tentar, não se esqueça daquele slide que nós metemos aqui. Não é este aqui, não se esqueça deste aqui. Tá? Sucesso é idealizar, pensa, você caiu de novo. Levanta de novo. Se cair, levanta de novo, você tem que ter o objetivo de chegar até a primeira vez. Veja, por exemplo, nós estamos a trabalhar desde o ano passado com o Casimiro, entre outros, aqui que estamos a trabalhar, para lutar, para o marketing digital ir avante no país. Você pensa que nós temos dificuldade? Tivemos dificuldade, e muitas, e temos muitas. O que nós estamos a fazer? Nós somos persistentes. Nós continuamos a ir lá, porque nós precisamos acreditar em nós. Nós deixamos que vamos, que vamos inovar e as coisas vão alcançar a acontecer. Então, eu também quero acreditar em você. Acredita em você. Eles não vão acreditar em você até você conseguir. Seja quem que conseguiu alcançar a vida. Ok? Então, isso é que nós vamos deixar hoje para você. Muito obrigado. Desejo sucessos e êxitos ao nosso curso de marketing digital agora. Prepara lapideira, prepara lapis. Na terça-feira, está a vir aí um vídeo que vamos começar a nossa aula de marketing digital. E vamos aqui aprender todos os requisitos. Eu vou lutar de tudo para você poder aprender. Ok? Então, eu conto contigo. Sei que juntos vamos criar inovação. Será que eu posso contar contigo? Eu sempre perguntei no meu vídeo. Eu posso contar contigo? Agora é o momento. Eu posso contar contigo? Se eu posso contar contigo, deixe aqui embaixo nos comentários, na descrição. Deixe aí os comentários em si sobre este curso. Diga, conta comigo. Conta comigo. Deixe a mesma esse comentário. Se você acredita, se você vai conosco, então deixe aí o comentário. Podes contar comigo, tá? E juntos vamos fazer diferença nesse mercado de marketing digital. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Marketing Digital, inspirando você. Valeu! Vamos juntos!